O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que lhe fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez pra um morto estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofresti O meu desejo é que fiquem pro Senhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui o vento guardar Porque o mundo sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Queiras querido eu te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Sejas feliz com o seu amado Tá, perdeu o parceiro Perdeu o parceiro Vai com Deus